Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Enderli. Eu sou o Garu. E você está no Mirai React. E pessoal, vamos reagir aqui a Eu Sou Capitão, FitNRap e Marquinha do canal do VMZ. Três lendas, galera. Juntas. Três lendas juntas. Muito legal, né, cara? Estou muito hypada pra você. Muito top, muito top. Quero ver aí como é que vai ser esse feat interessantíssimo, galera. E vamos para a ficha técnica aqui rapidinho. Entre Voz VMZ, Beat por Joe Sainte, Mix Master por Bayon, Vídeo por Uesa, Sainte e Caio Luiz Aloni, Gabriel FX, Joe Terror, Elicin e Klau, Thumb por Xoto. É isso aí, pessoal. E antes de começar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos porque o seu apoio e a sua ajuda são muito importantes pra gente, tá bom? Então vem pra seguir na descrição que os canais parceiros vão estar aqui embaixo. É isso aí. Lembrando que o Instagram é Roma Mirai React e segue a gente lá. E vamos lá! Interessante, hein? O canais de procurada? Aham, dos editores. Minha cabeça roda no mais de um milhão Me chamam de capitão Nosso tesouro tá dentro da tripulação Por é minha embarcação Isso é muito bom, meu Deus. Onde eu passei o piso Eles perguntam como ele fez isso Nunca pego o tempo, eu sempre só preciso Serei violenta se souco preciso Mas eu vi só um ratató Jardão Olha o meu tripicolano Eu sou o capitão Então vá Três da localização da minha embarcação Te engano Atrás do Ero, meu mano Vou pro topo esse ano Valeu com o meu Deus, eu já enganei que sei que não penda com alguém Matando inimigos Escapou do meu faro Acaí não é ninguém Trocando meu mano Eu vou te botar a sete palmos E eu faço Olho pra mim É pra eu te dar É pra eu te dar É pra eu te dar E se eu te dar o que você faria Que sua vida ator depende se apenas disso Ô Marquinhos, mano Nossa Muito brabo Nossa Nossa, é reteada hein É pra eu te dar Super Nem vou falar de fé porque não falta Eu lembrei disso na minha gota d'água E agora quero ver vir me parar Promessa pro cenário inteiro Que a desesperança corra, corra Pra que nunca mais o sonho morra Amém Olha o VM rimando um beat de drill Claro que está vil Se o inimigo brota dentro do navio Mata ele é sangue frio Trago dinâmite esquerdo ainda sendo pavio Mercadoria em barril Sei que se a banca brota nós bota Tantação que essa porra até parece um fio No fundo do poço eu podia estar cheio de ódio Mas aprendi em ser melhor Já que se a minha mãe é o teu pesadelo Eu garanto esse vai ser o pior Garruxa com cana alerado Contra e contrabandeado Portando o contato do exterior Eu sei quem anda do meu lado Mas deixo a prancha sempre pronta pra traidor Doceano, tipo rei Sabe, é sério, disse, eu sei Descabei da mania, eu sei Aqui é nós que faz a lei Mano, sai, eu sai, eu sei Cada bagulho que passei Vão na frente do meu grupo, pois Sou capitão dessa gang Ah, que legal Eu tive que ser vencível Pra não deixar de nunca ser quem eu sou Mano, rap 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 Vão saber vocês que isso não é meu irmão É o capitão Olha o meu tripicolano, eu sou o capitão Então vá Atrás da localização da minha imbalcação Que cantou A fé do Ero, meu mano Vou pro topo esse ano Valeu com a melda, eu chegarei, sei que não perda com alguém Matando inimigos que nunca escapou do meu faro Acai não é ninguém Quando meu mano eu vou te botar a sete palmos E eu faço Olha pra mim É fácil Você é o seu fim Caraca Ensono demais Gente Encerrou? Não, não, não Me apresentar, meu nome é Vestimizê Eu preciso te agradecer Com vocês me sinto forte Porque eu não tô sozinho Então embarque no navio onde eu serei o capitão Foi que esse ano é nosso Junto com a tripulação E se o encontro tá marcado Então testa a gente se ver Separe no seu calendário Dia do VMC Eu gostei demais Cara, as lojas de vocês estão muito bonitas E eu queria dar uma ressalva É que a rima, a letra que vocês compuseram A letra tá muito boa Tá muito maneira Foi o MZ compôs a letra da música Eu tô me dizendo Cara, você mandou muito bem Eu tenho uma diferença muito grande Porque é muito difícil você compor música Eu acho, tipo assim, eu fico vendo músicas e tal, e cara, tem que ter uma criatividade tão grande pra concorrer do início ao fim e ainda ter, assim, fazer sentido com o beat e a mix mais pra ficar legal. Cara, sério, tá incrível demais, você arrasou muito na sua letra, tá muito boa. Muito bom, cara, realmente, gostei pra caramba, como disse, né? Ai, me disse, a letra tá muito boa, tá? A voz também tá aí, sim. O beat tá muito bom, cara, muito bom, gostei pra caraca, porque a vibe da música, isso ficou muito da hora, ticatinho do fim até... do fim até o início, olha. Ticatinho do início até o fim, caraca, é muito bom, realmente, muito legal. A edição, velho. Eu não tenho nem o que falar, porque quando junta esses editores, maluco, o trabalho é maravilhoso. Cara, tem que ver, cara, é uma edição de arrepiar, mano, é insano, é insano. Sério, vocês mandam muito bem, eu não sei como que vocês fazem, mas, cara, fica aí incrível demais, mano. Muito legal, a thumbnail também tá muito legal, cara. Que trabalho da hora, hein? É uma obra de arte muito bem feita. Que trabalho da hora, parabéns, muito toque. Bom, galera, gostaram dessa música do nosso react? Se sim, deixe seu like, tá bom, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, notificações e lembre-se de compartilhar com seus amigos. Também passem aqui na descrição, pode estar o link do canal do VMZ, que o cara arrebenta demais e mandou super bem essa música. Voltou com tudo. Merece, né, mano? Merece, vai estar aqui na descrição. Também no primeiro link da descrição vai ter uma meta do fanart 3.0, que é o curso de desenho da Mayara Rodrigues, tá? Que é um curso que vai ensinar a você a fazer suas próprias sonagens, como diz o nome do curso, né? Que você vai aprender a fazer, cara, desenhos insanos, cara. Se você quer aprender a desenhar de vez, passe aqui no primeiro link da descrição. E também deixa o seu comentário sobre o que você achou desse react e do vídeo que trouxemos aqui pro canal. Cara, comenta se vocês gostaram desse feat com o Mrap e com o Marquinhos que o VMZ trouxe, mano. Eu gostei demais. Eu quero muito que ele faça mais fits assim, né? Eu acho que super combinou. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Também deixa aí a sua sugestão pro sessão react, que acontece todo sábado ao meio-dia e que você pode aparecer aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Foi muito legal fazer esse react com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.